Você sabe por que a autoestima é tão importante para ter relacionamento? Todo mundo fala da autoestima e muitas vezes você acha que a autoestima é forte, é poderosa quando você tiver um pé na bunda, quando você está saindo do relacionamento. Mas ela é muito mais importante dentro do relacionamento e vou te explicar isso nesse vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Florian, eu sou francês, por isso que eu tenho esse sotaque. Tem cinco anos que estou trabalhando com relacionamentos aqui no Brasil, com conquista e reconquista. Dez anos que eu trabalho com comportamentos humanos dentro de diversos assuntos. E tem dois anos que eu estou aqui no Brasil, cheguei a morar aqui no Brasil. Quando eu cheguei, eu descobri que tinha muito, muito problema de relacionamento. Eu já sabia por coisas dos outros negócios que eu tinha sobre relacionamentos. Mas eu decidi que eu ia ajudar as mulheres a ter uma vida amorosa, saudável, achar o cara certo e entender que elas podem ter 100% do controle da mente dos homens. Então se inscreve no canal se você quer entender por que você fodeu tanto com sua vida amorosa até hoje. Tem um mês que eu fiz um live, um webinar, se não estava aqui, que expliqueia por que você errou tanto nos relacionamentos, que explica que tem diferenças importantes entre o ciclo do amor de uma mulher e o ciclo do amor de um homem. Que se você não conhece isso, você nunca vai ter um relacionamento saudável. E vou te explicar dentro desse curso também como você pode ter 100% do controle da mente dos homens. Então o link está lá embaixo na descrição do vídeo. Se você se inscreve, clica nele, você vai se inscrever, vai deixar seu e-mail que eu vou te mandar o link para ver esse curso que não está no YouTube e que nunca viu um vídeo que fala dessas coisas aqui no Brasil, no YouTube. Então vai lá no curso. De novo, se inscreve no canal. Se você quer me ajudar a ter esse sucesso, a criar uma comunidade de mulheres felizes, que tem 100% do controle dos relacionamentos dela, me deixa um comentário lá embaixo com seus problemas, suas perguntas, que eu posso te ajudar e vai me ajudar a criar outros vídeos. E também o YouTube gosta muito de vídeos que tem comentários, que vai puxar mais os vídeos. E vamos lá no assunto. Por que a autoestima é tão importante dentro de relacionamento? É muito mais importante dentro do relacionamento que quando você está na fase de passar de um relacionamento, sair de um relacionamento difícil. O que é a autoestima? A autoestima é você conhecer tanto e gostar tanto de você que você é capaz de se amar. Se você não é capaz de se amar, quem vai te amar? Você vai colocar toda a responsabilidade em uma outra pessoa de te amar e te fazer feliz, porque você não tem autoestima o suficiente para te fazer feliz sozinha. Isso é um problema muito, muito grande, porque se você não tem autoestima, você precisa do dólar, da aprovação de outras pessoas para se sentir bem, para ser feliz e para se estimar. E ter uma estimação. Uma estimação é ter um valor no mercado. Estimação. Você não se dá valor no mercado. Se você não tem autoestima, você não se dá valor na vida. É triste. É muito triste. Você concorda? Você, a própria pessoa, a própria vida, você considera que você não tem valor. Então, você vai precisar que outras pessoas te dêem valor. E vai ser uma troca, porque essa pessoa não tem autoestima, ela vai querer que você dê valor. E vai entrar nessa competição que, ah, eu faço isso com você, mas você não faz isso, então você me dá valor. E vai criar muitos problemas. E a autoestima vai levar a você ter insegurança. Você precisa ver que a outra pessoa te ama para ter um relacionamento. Aí, 100% dos casos sem autoestima vão entrar dentro de um relacionamento triste, um relacionamento vazio. Os dois precisam do outro para ser feliz. Todo mundo está se anulando dentro do relacionamento e vai levar a um relacionamento, não vou falar tóxico. Ele não pode ser que ele não está tóxico, mas não vai criar nada. Por quê? Porque a autoestima, você vai cuidar de você, você vai se colocar em primeiro lugar. O egoísmo dentro do relacionamento, ele é muito importante. Enquanto ele não é tóxico, mas você precisa ser um pouco egoísta. Falar, eu quero ser linda, eu quero continuar a cuidar de mim, eu quero ter meu futuro. Eu não quero ser dependente do cara. Eu quero que ele me respeite. Se você não tem autoestima, você vai deixar ele fazer o que ele quer com você. Então, trabalha a sua autoestima. Você entendeu por que é tão importante ter autoestima? Porque vai te proteger do relacionamento tóxico. Você vai saber o que você gosta, saber com autoestima o que você não gosta e o que você não quer dentro do seu relacionamento. Você vai colocar limites. Você vai... Vai ser muito interessante para o cara porque o cara precisa continuar a te seduzir. Se você continuar a ter autoestima, ele vai te seduzir todo o relacionamento, do longo do relacionamento. Então, vocês vão ter um relacionamento muito saudável porque vai sempre ter esse jogo de sedução. Ele vai também ter... Vendo que você tem autoestima, ele vai ter autoestima para ele. Vai entender que ele precisa ter autoestima. Vai ter paixões. Vai fazer... Vai seguir os sonhos dele. Vai compartilhar as ideias dele. Vocês vão ter uma vida muito rica. E vão criar um relacionamento muito, muito saudável. Ao contrário, se você não tem autoestima, você vai cobrar ele de não te dar o que você quer. Vai sempre estar vendo o que falta dentro do relacionamento. Não vai estar capaz de ir atrás do seu sonho. Você vai se devalorizar. Você sempre vai achar que você não é suficiente para ele. Ele vai sentir essa pressão que ele precisa te dar tudo. Mas você vai estar tão bloqueada sem autoestima que você não vai estar capaz de dar amor. Porque você não vai ter tempo de dar amor para outra pessoa. Porque você vai precisar 100% da energia dele para te valorizar, te dar um valor no mercado. Então, é um relacionamento que não vai funcionar. Por isso que é tão importante de você trabalhar essa autoestima antes de entrar dentro do relacionamento. Eu espero que você entendeu esse vídeo. E se você tem perguntas, de novo, vai lá nos comentários. Me deixa suas perguntas. Se você quer participar dessa aula grátis de 40 minutos, onde eu vou te explicar por que os seus relacionamentos são muito mais precisos do que esse vídeo. Por que você passou por tantas dificuldades nos seus relacionamentos. Vai lá embaixo, tem um link. Vai lá no Instagram, me ajuda. Se você acha que eu tenho que falar de maneira diferente algumas coisas em português. Vai lá no Instagram, me deixa um olho. Eu falo, você falou desse jeito, você devia ter falado desse jeito. De meu lado, eu te desejo muita felicidade. Eu te falo, até amanhã para um outro vídeo.